Oi, Sumido! Pode falar? Bom, é... Dá um tempinho só que eu te encontro mais tarde, né? Que agora eu tô alimentando a minha futura ex-família. Mas isso vai ser coisa breve, porque logo, logo eu vou estar morando em outro lar com o meu filho, tá bom? É, um beijo. Te vejo já. Ô, pai, pai, vai encontrar Sumido, que acabou de ligar. Eu e Cris, a gente serve o almoço, né? É, claro. Vocês acham que eu devo ir? Com certeza. Não deixa a moça esperando, não. Marga aí essa bagunça, depois se arruma. Tá bom, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá ótimo, tá ótimo. Olha! Meu Deus! Tá gato! Não me espere, porque eu posso demorar umas 4, 5 horas. É! Tu é gato, é gato! Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Essa moça é uma moça muito... Sortuda, Cris. É uma moça sortudíssima. Eu estou com... Inveja do Américo. É verdade. Ó, Punho Yoko, você é maravilhoso. Mas, realmente, o Américo é... Incrível. O meu sobrinho... É maravilhoso por dentro. Uma pena que não dá pra gente ver ele pelo avesso. Quer saber? Eu vou embora também, porque eu vou ver uma pessoa. Tá? Uma pessoa? Uma pessoa. Aquela é uma pessoa, gente. Uma pessoa. Segue, segue. 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 Tá vendo, Michele? Tá vendo que... Olha só, o que vocês fizeram acabaram com todas as chances de eu reconquistar a Luciana. Agora, ela foi sair com o outro, tá? Ô, pai. Ela tá blefando. Como é que você sabe disso? Porque eu sei pra onde ela vai. E agora, eu vou dar o meu golpe de mestre. Ih, como assim? O que você tá falando? Bosto dessa cor. Ih, peraí, meu telefone. Número restrito. Alô? Oi, tudo bem? Aqui é uma cliente de um outro bairro. Eu fui aí no salão e fiquei sabendo de um tal de Américo. Quem tá falando? Meu amor, aqui não tem negócio de anonimato, não. Vem trazer fofoca pra dentro do meu salão, que eu tenho pavor de fofoca. Ele é bonito, charmoso, elegante. Fiquei sabendo que ele tá separado. Claro que eu sei que o Américo e a Luciana se separaram. Luciana é maravilhosa e empoderada, minha amiga. Minha miguxa. Ele lava, passa, cozinha. O Américo lava, passa e cozinha? Garota, preste atenção. Garota, vou descontar. Limpa a casa inteira? É. Gente... O Américo é um partidão. Américo, partidão? O que vocês estão falando aí, hein? Garota, eu tô falando das Américas. Eu viajar, ser uma mulher viajada, comprar uns esmalte, uma mala de carrinho. Sei. Tá bonita, hein? Tá bonita, tá bonita. Tá legal, tá bonita. Nossa, como você tá linda. É elegante. Alguma ocasião especial? Sim, muito especial. E eu posso saber qual é? Claro que pode, Luciana. Só não vou ser eu que vou te contar. Ah, palhaço. Esse palhaço que você falou, ar de felicidade, foi um elogio? Sim, foi. Mas pela sua roupa, né? Você já tem compromisso. Não quero te atrasar. Américo? É, Luciana. Venha até a minha suíte que eu tenho uma conversa pra ter com vocês. Rapidinho, venham. Vocês vão gostar. Será que eu te adoro? Por isso, eu estou? Vou oficializar a relação? Tô sentindo um cheiro de romance no ar, hein? Eu já estou completamente intoxicado de amor, Luciana. Por favor, vou te mostrar o volume do meu amor. Entra. Eita. Ah, por aqui. O que é, tia? É. Tia. Tia Dorinha. De manhã, você falou de uma data importante. Não era sobre você ir embora, né, Américo? Na verdade, é sobre o dia que eu cheguei na sua vida. Hum, então você chegou errado, né? Porque o dia do nosso aniversário de namoro é um mês que vem. Mas hoje é aniversário do nosso primeiro oi. Oi? Você lembra do dia do nosso primeiro oi, Américo? O que é isso? Luciana, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro titinho por titinho, Luciana. Eu lembro cada parte do seu corpo, Luciana. Chão, patinho, lagarto, peito, pau, assim. Parecia promoção de supermercado, Luciana. Eu só queria esquecer que hoje pode ser o nosso último tchau. Hum, talvez você e Miguel possam ficar aqui mais alguns meses. É. Sério? Ai, gente, que barulho é esse, gente? Comemoração? Você foi champanhe, Américo? Não, não, não foi champanhe nem nada. Foca aqui no que eu tô falando pra você, Luciana. Luciana, não desvia! Luciana, a corrente sanguínea do meu corpo tá acelerada. Vem cá, Luciana. Luciana, vem cá. Luciana, vem cá. O plano finalmente deu certo! Que plano, Cris? Os planos de Deus na sua vida. É, é, Luciana, eu posso explicar. Luciana, eu devo confessar pra você que tudo não passou de um plano, Luciana. A ligação misteriosa, a voz de mulher. Isso tudo não passou de um plano mirabolante pra você voltar a reparar em mim. Reparar, Américo? Enxergar essa tua cara bem nítida, de cara de pau, isso sim! Que jeito.